Bandeira branca Eu e você Fazendo amor por quê? Eu adoro um final clichê É de fachada Que a gente briga É só aquecimento Pra minha parte preferida É de fachada Que a gente briga É só aquecimento Pra minha parte preferida Desculpa pra fazer amor Desculpa pra fazer amor Chega pra cá Marinho, Cicílio e Rodolfo Carinho e Valor Bandeira branca Passamos da conta Pra ninguém dormir no sofá Melhor parar a briga Deixar a noite A cama eu e você Fazendo amor por quê? Eu adoro um final clichê É de fachada Que a gente briga É só aquecimento Pra minha parte preferida É de fachada Que a gente briga É só aquecimento Pra minha parte preferida Desculpa pra fazer amor É desculpa pra fazer amor Bandeira branca Passamos da conta Carine Valões Agora sim Palmas pra Carine Prazer pra gente Deus te abençoe Carine Sucesso